Pai, a Dilma ainda diz que isso é golpe sim, pai. A Dilma ainda diz que isso é golpe sim, pai. A Dilma ainda diz que isso é golpe sim. Tu temer, cunha e sua gangue. Como engolir, tirar deslavada? Se o mundo inteiro entendeu a disputa. A Rosa Weber, a Dilma não assusta. Tentando censurar uma palavra. O que equivale em folha, globo e veja. Que exigiram uma pena mais bruta. Pra impedir que digam que isso é golpe. Dessa cantada de filho da puta, pai. A Dilma ainda diz que isso é golpe sim, pai. A Dilma ainda diz que isso é golpe sim, pai. A Dilma ainda diz que isso é golpe sim. Não temer, cunha e sua gangue. Como é difícil acordar com o golpe. E de manhã abrir meu Facebook. Ver propaganda do Luciano Huck. Pra financiar faculdade pra pobre. Nesse pileque culpista de merda. De que adianta vencer o debate. Quem não quer ver tamanho disparate. Quer nos vencer, nos atira no pedra, pai. A Dilma ainda diz que isso é golpe sim, pai. A Dilma ainda diz que isso é golpe sim, pai. A Dilma ainda diz que isso é golpe sim. Do temer, cunha e sua gangue. De muito porca a mídia não transmite. De muito burra a opinião não muda. A ideia nem parece tão absurda. De lá em Brasília botar dinamite. Esse governo todo me atordou, pai. Por isso mesmo é que eu me manifesto, golpe sim. Participando de lindos protestos. Porque ao meu lado há muita gente boa, pai. A Dilma também diz que é golpe sim, pai. E eu digo também que isso é golpe sim, pai. E eu digo também que isso é golpe sim. Do temer, cunha e sua gangue. Talvez o temer não fique dois anos. Nem seja o golpe um fato consumado. Pra resgatar o que foi conquistado. Pra defender os direitos humanos. Quero erguer de vez minha cabeça. E que o Brasil recupere o juízo. Quero fazer tudo o que for preciso. Pra que esse golpe ninguém mais esqueça.